Olá Tati, muito boa tarde, boa tarde a você que acompanha o A Casa é Sua, tá começando mais um Mari Help desta quarta-feira, feriado, aniversário de Três Lagoas, 107 anos da nossa cidade. Bom, tá ligadinho aí no sofá e deve estar pensando, né? Qual é a santa ajuda de hoje que a Mari Verdã vai dar pra gente? Vai pra você, sua santa ajuda. É, pra você que recebe amigos, recebe parentes em casa e olha, chegou aqui em Três Lagoas, onde que a gente vai levá-los? Ah, você deve estar pensando na... Lagoa Maior? Acho que eu acertei, né? Bom, mas não tem só Lagoa Maior não, gente, tem vários outros pontos que eu vou mostrar pra vocês, então ó, senta aí no sofá, chega de papo furado e entra pro tour. Mari Help Inaugurada em 1978, o primeiro lugar da lista de turismo é a praça conhecida como Praça do Alvorada. Seu verdadeiro nome é Praça João Fernando de Oliveira. Homenagem a um soldado que morreu durante uma missão aos redores da praça em 1967. Em 2019, a praça ganhou uma reforma e hoje quem passa por aqui, além de aproveitar as sombras das grandes árvores, pode também fazer vários registros fotográficos. Isso mesmo, nessa estátua chamada Junta dos Bois, que presta homenagem para aqueles que desbravaram a região nesse meio de transporte. Aos visitantes que vierem até a Praça do Alvorada, também terá o privilégio de ver o nosso Cristo Redentor, que está sempre de braços abertos para o traslagoense, turista e abençoando todos os dias a nossa cidade. O Cristo, que recentemente passou por uma pintura, foi construído em 1992 e tem mais de 15 metros de altura. Bom, saindo da Praça do Alvorada, nós vamos até o Jupiá, uma região que é parte fundamental da história de Três Lagoas. O bairro do Jupiá nasceu da união e da força dos pescadores que sempre tiraram do Rio Paraná o sustento das suas famílias. E se tratando do Jupiá, não podemos esquecer da Ponte Ferroviária Francisco de Sá, que foi inaugurada em 1926, após 15 anos em construção. Medindo 1.024 metros, a mesma serve como ligação da Ferrovia Noroeste do Brasil, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Passando sobre o Rio Paraná, que é o segundo rio da América do Sul em extensão, superado apenas pelo Rio Amazonas. Muitos turistas vêm para Três Lagoas só para marcar a presença nesse lugar especial, que é tomado pela natureza e com paisagens espetaculares. Aqui, a gente encontra gastronomia e até esporte, como a pesca e também o famoso arrancadão de barcos. Isso sem falar no lazer que a região oferece. É, aqui é possível fazer lindos passeios de barco e também de lancha no Rio Paraná. Para os românticos, também tem uma opção, viu? A dos pedalinhos. Bom, chegou a hora de se despedir aqui do Jupiá, do Rio Paraná e ir direto para o Rio Sucuriú. É, sabe do que eu estou falando, né? Isso mesmo que você está pensando, Balneário Municipal. Três Lagoas, além de ser batizada como a capital da celulose, também é conhecida como a cidade que tem mais ou menos uns três sols para cada um. Então, diante de quase 45 graus de calor, o Três Lagoense faz o quê? Se refresca, né, gente? E o Balneário, além de oferecer aos frequentadores quiosques com churrasqueiras, ele disponibiliza também quadras poliesportivas de tênis, de vôlei de areia e futebol, para o lazer da criança e do adulto. Além também de sanitários, chuveiros, bicicletário e o estacionamento. E por falar em Rio Sucuriú, não podemos esquecer do evento mais famoso do país quando o assunto é pesca esportiva, né? É que aqui é palco para o maior festival de pesca esportiva do Brasil. Três Lagoas sedia anualmente esse evento e, neste ano, atraiu mais de 900 competidores de mais de 100 cidades e 14 estados diferentes. O festival consegue fomentar o turismo de pesca e de lazer, além de aquecer a economia de Três Lagoas. Para se ter uma ideia, neste ano, foram três dias de evento com um impacto na economia na casa de 2 milhões de reais. Bom, e agora estou aqui no mais novo e belíssimo cartão postal de Três Lagoas, a nossa Maria Fumaça. A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi um dos maiores empreendimentos ferroviários mundiais, abrangendo 1.622 quilômetros de extensão, anexando o centro-oeste ao resto do país. Três Lagoas é fruto deste processo. A força motriz das locomotivas a vapor fazem parte desse esforço de desenvolvimento com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, sendo o maior e o mais importante empreendimento ferroviário em sua época, consolidando o território mato-grossense na fundação de cidades de seu percurso. Maria, quando nós falamos em ponto turístico aqui em Três Lagoas, o que você lembra? Da Lagoa Maior. É um dos lugares mais estados aqui também, né? Ah, da Lagoa Maior, né? A Lagoa Maior é o lugar que nós ficamos turistas, passeando com o neto, passeando com a família. É um lugar bem à vontade pra gente ficar. Olha, vem a Lagoa, vem aqui na praça, né? Jupiá, Balneário. São pontos bem bonitos aqui da cidade, né? É, de todos os nossos cartões postais, ela é a queridinha mesmo. Mais conhecida como Lagoa Maior. É o lugar ideal para praticar esportes, dar uma caminhada, tomar um tereré, fazer um piquenique e, claro, tirar muitas fotos. Localizada próxima do centro de Três Lagoas, a Lagoa Maior esbanja a beleza com a sua fauna e a flora. Aqui, além de encontrar araras canindés, você também encontra uma família de capivaras. Viu só como o Três Lagoas é rico em turismo? São 107 anos de desenvolvimento, beleza e muitas histórias pra contar. Bom, espero ter ajudado você aí de casa ou também você que tá chegando na nossa cidade, tá chegando aí pra desbravar os nossos cartões postais. E eu já pergunto aqui pra você, qual que é o seu lugar preferido aqui em Três Lagoas? Comenta aqui, participe. Bom, fico por aqui, um beijo e até o próximo Mari Help. Edinho, traz o tereré! Ai, que medo de entrar aqui. Pode entrar? Pode entrar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí